Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos trabalhar? Bom, hoje a gente vai fazer uma casinha para a gente iluminar toda vez que a gente fizer o nosso culto. Então, vamos lá. Vamos precisar de papelão, folha branca, tesoura, cola, caneta e se você tiver uma tinta usada. Então, vamos começar pedindo ajuda para a mamãe. Vamos cortar o papelão em tiras. Tem que pedir ajuda para a mamãe porque o papelão ainda é difícil de cortar. Vamos cortar tiras, depois vamos cortar pedaços do mesmo tamanho. Vamos pegar a folha em branco e nessa folha vamos montar a nossa casinha. Então, vamos colocar a base. Vamos montar a parede. E assim, vamos colocar também do outro lado. Vamos puxar um telhadinho e fechar também a outra parte do telhadinho, né? Formando uma casinha. Então, eu já tenho aqui, né? Eu passei uma tinta para ficar bonito e escrevi culto no lar. O que é que vai acontecer? A nossa casa está simples, né? Não tem proteção nenhuma. Então, vamos chamar a nossa família para fazer o culto? Vamos chamar a mamãe, o papai, o irmão. Aí, depois que a gente fizer o culto, a nossa casa muda. Ela se transforma. Aí, olha o que a gente vai fazer. Vamos iluminar nossa casinha. Ah, como a nossa casa vai ficar bonita, cheia de luzes. Aí, todo dia que for fazer o culto com a família, a gente pode ir colando mais e mais luzinhas. Até a nossa casa ficar toda iluminada. Então, vamos fazer também uma coisa diferente hoje? Que tal se a gente chamar alguém para fazer o culto com a gente pelo telefone? Vamos pedir ajuda para a mamãe? Tchau!